Laje Tel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada a vivo para lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Laje Tel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lagetel.com.br Agora é hora de Tiago Baldi trazer as informações e dicas de cinema aqui no Frequência. É contigo, Tiago. Boa noite, Ali. Boa noite, pessoal que nos acompanha na TV Informativo. Mais uma vez aqui para falar sobre cinema. Hoje eu vou falar sobre um estilo que às vezes o pessoal encara com uma certa desconfiança, que é a animação. Vou falar de três animações bem legais. Eu falei de filmes que eu não tinha gostado muito recentemente. E o pessoal até comentou. Então hoje são três filmes que valem a pena. Três animações mais precisamente. A primeira delas é Mary e Max, uma amizade diferente. É sobre um senhor de 40 anos e uma menininha de 8 anos. Eles são assim, estão à margem da sociedade, sofrem preconceito, cada um do seu lado, mas estabelecem uma amizade bem curiosa. Ele mora na Austrália e ela mora em Nova York. Eles começam a trocar cartas por uma dessas desventuras aí do destino e estabelecem uma amizade bem interessante. É um filme bacana sobre a solidão, sobre essa coisa de ser diferente e muito bem feito. É feito em stop motion, com massinha de modelar, aquela coisa de fotografar quadro a quadro. Então é um filme bem bonito, bacana e que eu gostei bastante. Um outro filme que eu gostei muito foi Toy Story 3. Toy Story 3 é a continuação do filme que foi lançado há 15 anos atrás. E para mim uma das melhores animações que eu já vi até hoje na vida. O Andy, que é o guri do filme, cresceu, está indo para a faculdade, ele tem que se desfazer dos brinquedos. Ele coloca eles no sótão, o Woody, o Buzz. E por um desses azares aí do destino, eles acabam indo parar numa creche. O que parecia uma coisa bacana na creche, eles acabam passando por uma série de aventuras. É um filme que mistura emoção. Tu chora, tu ri, tu te surpreende. Tem um pouco de suspense até. Aliás, tem uma cena que quando vocês virem, se vocês não viram o filme ainda, que para mim é assim, eu não quero exagerar no comparativo, mas é a cena do chuveiro de psicose. Para mim é uma cena que está na história do cinema. Eu tenho certeza que quando vocês virem o filme e virem essa cena, vocês vão saber do que eu estou falando e está dentro do Toy Story 3. E para mim um dos grandes filmes do ano, com justiça, escolhida a melhor animação no Oscar desse ano. E para finalizar, o filme O Mágico, que foi indicado junto com o Toy Story 3 e teve o azar de encontrar o Toy Story 3. É um filme francês, muito bacana, sobre um ilusionista itinerante, que vai fazendo shows em várias cidades, até que ele encontra uma menininha que se encanta pela arte dele. E ele tem uma disputa com o que de moderno está parecendo, bandas de rock, televisão. E ele é um mágico meio à moda antiga, que tira o coelho da cartola e tal. E ele estabelece essa amizade também com uma menininha, que nem no Mary Max. E para manter o encanto com ela, ele vai fazendo magias diariamente, dando presentes para ela. É um filme muito tocante, bonito, mas silencioso. Muito diferente do estilo do Toy Story, por exemplo, que é Hollywood, né? Aquela coisa montadinha, bacana, mas é um filme muito bonito e que também vale a pena. Então, três animações para ver com a família, com a namorada. O fim de semana está chegando aí, é bem divertido assistir uma animação. E também com o sobrinho, com o irmão mais novo. Ficam essas três dicas que estão para hoje, Helen. Um abraço para ti e para todo mundo que nos acompanha. Muito bem. E a gente vai direto aí com as dicas do Frequência, de CD, DVD e livro, que está demais. Na verdade, está sempre demais, né? Mas a gente traz agora e você vai curtir. Confere aí. Give Me Fire é o quinto álbum de estúdio da banda sueca de rock alternativo Mando Djal. Lançado em 6 de novembro de 2009 e produzido por Sala Salazar, do grupo de hip-hop do Latin Kings. Mando Djal é uma banda indie rock formada em 2001, com origem em Burlândia, no centro-norte da Suécia. 21 é o segundo álbum da cantora inglesa Adele. Foi lançado em 19 de janeiro de 2011, no Japão. O álbum recebeu críticas positivas e se tornou um fenômeno comercial, nomeadamente no Reino Unido. Vendendo 208 mil cópias em sua primeira semana. Nos Estados Unidos, o álbum ficou 11 semanas não consecutivas em primeiro lugar nas paradas e vendeu mais de 2,3 milhões de cópias. O livro A Cabana, de o autor William Young, é um dos mais lidos de 2009 até agora. A Cabana levanta um questionamento. Se Deus é tão poderoso, por que não faz nada para amenizar nosso sofrimento? O livro foi publicado nos Estados Unidos, por uma editora pequena, mas já são quase 2 milhões de exemplares vendidos. E baixa agora uma voz feminina no Frequência. É isso aí. Clarice Mombelli trazendo o seu talento aqui para o programa. Se eu pudesse, eu corria por aí, sem nenhuma direção. Assistiria sempre os mesmos velhos programas de televisão. Assistiria sempre os mesmos velhos programas de televisão. Assistiria sempre os mesmos cultura. Mas a vida se encarrega de dizer Quanto tempo a gente leva pra crescer Vem a pressa e com ela ninguém Eu vejo a chuva e me sinto tão bem Vem a pressa e com ela ninguém Faço desenhos na janela procurando alguém Se eu pudesse eu corria por aí Sem nenhuma direção Assistiria sempre os mesmos velhos programas de televisão Era bom acordar cedo e lutar pra enxergar Os olhos doíam e a cabeça não precisava se preocupar Mas a vida se encarrega de dizer Quanto tempo a gente leva pra crescer Vem a pressa e com ela ninguém Eu vejo a chuva e me sinto tão bem Vem a pressa e com ela ninguém Vem a pressa e com ela ninguém Vem a pressa e com ela ninguém Muito bacana o som da Clarice Bom, o Frequência de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos de novo na próxima semana. Um ótimo restinho de noite para você e até lá! A felicidade e o futuro do seu filho está aqui! Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Motomecânica apresenta Primeiro FastVolx 2011. A maior feira de ofertas da Volkswagen. Preços inacreditáveis, taxas a partir de 0% e IPVA grátis para vários modelos. Somente neste final de semana, na Motomecânica de Lajeado. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. O Unic Shopping é bonito. Tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unic Shopping tem duas salas de cinema, a dancederia Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Unipark, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. O Unic Shopping. Por tudo isso, é muito bom estar aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto